Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A gente relaxa o braço mesmo, põe a perna da lateral, a gente vai fazer uma base, vai a mão na mão que está perto. Vamos parar lá, a perna é bom fechar Segura a perna, fica a perna, fica a perna Abre o lado da senha. Pode dar um aquilo lá na cabeça. Paga lá no chão. Paga lá no telhado. Ele abre. Paga lá na boca ao contrário. Paga lá no chão. Paga lá na boca. Paga lá no chão. Olha lá na boca. Segura um pouquinho ai. Paga lá no chão. Paga lá no chão. Não importa nós fazer a nossa aula, tá? O professor vai trazer um baginho, uma coisinha bem simples. Espero que vocês tenteem de fazer em casa. Não é difícil. Uma baginha bem facinha. Eu acredito que vocês vão fazer em casa aqui Legal? Uma mãozinha Vamos abrir a mãozinha aqui As duas mãozinhas Vamos fazer com a base aqui Nem muito aberto Nem muito fechado Os dois palmos mais ou menos Eu estou aqui em cima de um piso Vai ser pisando do lado E fora do piso Vai dar uns 50, mais ou menos, uns dois palmos Dois palmos Flexiona o joelhinho Levanta a mãozinha lá pra cima Vamos puxar a mão lá pra baixo Puxa a mãozinha Pisa o joelhinho lá pra dentro Dois vezinhas Repetir a mesma coisa com o outro joelhinho Dois vezes Tá? Tá? Tudo bem assim? Vamos lá pra cima Puxa 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 A mãozinha bem em cima Difícil não Então vamos fazer ela em dois Vamos dela em cima Puxa 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 Aí assim ó Vamos fazer ela Puxa 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 iyor Puxa 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 Crescita Preparou? 5, 6, 7, 8 É difícil? Não, né? Aí você pode ir fazendo cada vez mais variações, tá? Mas treme a primeira base, tá? Nessa basinha, uma basinha bem simples, né? De estar praticando, né? Não é difícil. Quanto mais você desce na base, melhor fica ainda. Pra você fazer outros tipos de movimento, mas sempre treme a base, aprenda a base, e depois vai usando a criatividade pra tá melhorando ela, aperfeiçoando ela, beleza? O professor Dario de Hip Hop é nóis que ative aí.